Vingadores 5 foi anunciado pela Marvel como Vingadores Dinastia Kang, mas agora a gente sabe que vai se chamar Vingadores Doomsday, com o grande vilão Victor Von Doom, o Doutor Destino, sendo interpretado pelo Robert Downey Jr. Mas agora parece que vazou o que esse filme seria antes dessas mudanças todas, e será que um pouco da história original de Dinastia Kang vai continuar em Vingadores Doomsday? Como muita gente me mandou esse suposto vazamento, pediu que eu comentasse, eu resolvi vir aqui dissecar ele, descobrir de onde ele saiu, e assim descobrir juntinho com você aí o que pode estar por vir no universo cinematográfico da Marvel. Se você não me conhece, olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Miguel Loquia, já deixa o like aí pra dar uma força no vídeo. E pros desavisados, a Marvel tava com todas as suas fichas em cima do Kang, pra ser o grande vilão da sua saga do multiverso. Até que o personagem apareceu em Homem-Formiga e a Vespa contra o Mania, e foi um grande fracasso. E ainda o seu ator, Jonathan Majors, foi preso após acusado de um crime. Claro que rolou todo o bafafá da Marvel poder substituir o Jonathan Majors como o Kang por um tempo, mas a gente viu no que isso acabou. É o Robert Downey Jr. voltando. Agora, e os planos originais da Marvel pra esse Vingadores 5 com o Kang? Isso pode ser interessante. No filme, a AVT, que é aquela agência de variância temporal que monitora o tempo apresentada em Loki, que apareceu em Deadpool e Wolverine, começa a reunir seres âncora, que eu acho que é um termo que foi mudado pra seres Nexon, como apresentado em Deadpool e Wolverine. Mas eles começariam a reunir esses seres através do multiverso, acreditando que eles seriam os únicos poderosos o suficiente pra derrotar o conselho dos Kangs. Esse conselho apareceu na cena pós-créditos de Homem-Formiga e a Vespa, como uma grande ameaça pro futuro do multiverso. Aparentemente, isso teria conexão direta com Vingadores 5. Talvez não mais. Enfim, as coisas ficam interessantes aqui agora. Tobey Maguire e Andrew Garfield eram os seres âncora, vou começar a chamar aqui de seres Nexo, tá? Porque aparentemente esse conceito foi adaptado mesmo. Eram seres Nexos das suas respectivas realidades. Enquanto Tom Holland, como Homem-Aranha, servia como ser Nexos do universo 616. Então nós teríamos aí três universos onde três Homens-Aranha eram o personagem principal, o ser principal. E iriam protagonizar o filme dos Vingadores. Interessante a proposta, né? O filme, intencionalmente, seria menor em escala comparado a Vingadores Guerra Secretas, que é Vingadores 6. E viria depois, né? Focando mais no Peter Parker do Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield, no Wolverine do Hugh Jackman e outros seres Nexos. Como o motoqueiro fantasma do Nicolas Cage. E olha só, isso justificaria por que que o motoqueiro fantasma não apareceu em Deadpool e Wolverine também, né? Porque talvez a Marvel tenha planos de apresentar ele como um ser Nexos também. A ideia do filme era que todos eles, eventualmente, falhassem, tentando lutar contra o Kang, levando ao colapso do multiverso. E ao Kang criando o mundo de batalha, que é traduzido aqui no Brasil para mundo bélico. Pelo menos essa é a tradução oficial dos quadrinhos. E esse mundo bélico iria preparar o terreno para Vingadores 6, Guerras Secretas, onde outros personagens do universo cinematográfico da Marvel e mais personagens multiversais iriam convergir, interagir. Olha, essa é uma proposta muito, muito interessante, mas estranha pra caramba, viu? Vamos ser honestos. Será que a Marvel faria mesmo um filme dos Vingadores, focado em três figuras de Homem-Aranha? Que, aliás, vamos lembrar, são da Sony Pictures nos cinemas? Então, em teoria, a Marvel estaria postando todas as fichas na propriedade intelectual de outro estúdio, que ela não possui. Eu acho que, no mínimo, no mínimo, se fosse o caso dessa ser a proposta do filme mesmo, nós teríamos um paralelo, sabe? Um outro ponto de vista, onde talvez acompanhássemos heróis urbanos, o novo Capitão América, talvez, lutando contra o Kang em um outro contexto. Tipo em Vingadores Guerra Infinita mesmo, onde nós tivemos os heróis aqui na Terra, e depois os heróis lá em Titã lutando contra o Thanos. Pra quem ficou confuso com essa história toda de mundo bélico, e isso levaria pra Vingadores Guerras Secretas, é porque, mais ou menos isso que acontece nos quadrinhos das Guerras Secretas de 2015. A grosso modo, o multiverso é destruído, e o que sobra do multiverso é reunido no mundo bélico, que fica sendo governado pelo Deus Imperador Destino, que sim, é o Victor Von Doom. Com isso em mente, será que essa suposta trama vazada de Jinashia Kang poderia ser adaptada pra Vingadores Doomsday? Afinal, é uma nova versão do mesmo filme. Eu acho que até faz bastante sentido. Basta substituir o Kang e o conselho dos Kangs pelo Doutor Destino, ali, fazendo algo no multiverso, tentando dominar ou destruir o multiverso por algum motivo. Só vale a pena a gente prestar atenção nos conceitos já apresentados pela Marvel quando se trata de multiverso. Primeiro, a Marvel estabeleceu o conceito de variantes, de versões alternativas. E isso foi lá na série Loki e em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Ou seja, mais de um ator pode interpretar o mesmo personagem, porque o mesmo personagem em diferentes universos pode ser totalmente diferente. E beleza. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura apresentou o conceito de incursões. Quando um universo começa a perder sua estabilidade, ele se deteriora. Nós ainda não temos certeza de todas as coisas que podem causar uma incursão, porque Doutor Estranho não explicou muito bem. Mas, aparentemente, ficar muito tempo em um universo que não é o seu, e causar muitas alterações nele, também pode causar uma incursão. Já a série What If, naquele episódio do Doutor Estranho Supremo, também apresentou o conceito de um ponto absoluto no tempo. Ou seja, um momento, um acontecimento, que precisa acontecer em determinado universo, e é impossível de se modificar. Já Deadpool e Wolverine apresentou o conceito de ser Nexus, um ser tão importante para o seu próprio universo, que quando ele morre, o próprio universo começa a se deteriorar, até acabar, sozinho, num processo que pode durar até 2 mil anos. E a série Loki apresentou o conceito de deslize temporal, que foi um poder, na real, desenvolvido pelo próprio Loki, na segunda temporada. Percebe que são muitos conceitos? Alguns deles, a Marvel pode simplesmente abandonar. Outros podem ser cruciais para filmes futuros, e ainda, eles podem inventar conceitos inéditos para os próximos Vingadores. O que me chamou a atenção nesse suposto vazamento, foi essa chamada de seres Nexus, que foi chamada aqui de seres âncora, como seres poderosos, eram os únicos poderosos o suficiente. Isso é uma coisa nova, porque em Deadpool e Wolverine foi explicado que um ser Nexus é apenas importante para a existência do universo, mas não necessariamente tem algum poder especial além disso. Se essa ideia de reunir seres Nexus, de fato, se concretizar para Vingadores Doomsday, o filme vai ser uma insanidade, porque a AVT simplesmente vai montar os Vingadores Multiversais, com um integrante de cada realidade diferente. E talvez justamente por isso, o Deadpool estava sendo considerado importante pela diretoria da AVT no filme Deadpool e Wolverine, importante para a timeline sagrada, e por isso que o Agente Paradox não queria apagar ele junto com o seu próprio universo. Eu já comentei aqui em outros vídeos que isso é uma ponta solta que os filmes futuros da Marvel ainda precisam resolver, mesmo não sendo um ser Nexus. Ele próprio, talvez seja ele o único capaz de reunir tantos seres Nexus, que afinal de contas são variantes de heróis aí através do multiverso. Mas aqui chega uma reviravolta. Dá para acreditar nesse suposto vazamento mesmo? Essa informante aí tem um histórico, a gente precisa falar dele, mas só depois de você conhecer Super Saga em supersaga.com.br, pô, é o meu projeto de livro que já está mega bem sucedido. É um universo de super-heróis com raízes brasileiras, uma trama de personagens complexos atravessando gerações. Eu aposto que você vai gostar. Tem o envolvimento do RB Silva, que é um artista exclusivo da Marvel, fazendo a nossa capa. Impossível, porque para um artista da Marvel ter a autorização de fazer outro projeto, assim, é impossível, nunca rolou antes. Então é de fato um acontecimento único, assim, é muito especial. Muito obrigado a todo mundo que já apoiou. E se você não apoiou ainda, essa é a hora de você entrar nesse barco e fazer parte dos que vão ter um Super Saga nas mãos. Já são os últimos dias! Os níveis de apoio estão esgotando. Então corre em supersaga.com.br. E essa informante, ela era considerada uma informante bem confiável alguns até meses atrás, porém, acabou errando bastante coisa sobre Deadpool e Wolverine, o que fez as fontes dela própria serem um pouco questionadas. A real é que a gente não sabe o que esses informantes aí de bastidores fazem para ter essas informações. Tem muitas teorias aí pela internet, que eles podem ser, talvez, artistas conceituais, talvez alguém que trabalhe com efeitos especiais. Ou seja, algum tipo de profissional que está envolvido nessas produções o suficiente para saber de detalhes, mas sem entender tudo. Aparentemente, no Twitter, em uma publicação que ela mesma apagou, ela havia dito que Deadpool e Wolverine teriam uma história exatamente igual a essa. A gente viu que não teve. Ou essa ideia de seres nexos sendo recrutados pela AVT. Foi uma das ideias descartadas para Deadpool e Wolverine? Ou, de fato, essa é uma história inventada por essa informante? Se nós tivermos boa vontade, daria para dizer aqui também que pode ter sido um dos roteiros descartados de Deadpool e Wolverine que eles podem ter cogitado reaproveitar para a Dinastia Kang e agora reaproveitar para Vingadores Doomsday também. Só que isso se conecta com o que ela disse antes sobre Vingadores Guerras Secretas. Isso meses atrás. Originalmente, em Vingadores Dinastia Kang, os Vingadores originais lutariam contra o Conselho dos Kangs e perderiam. E depois, em Vingadores Guerras Secretas, a AVT mandaria um time de Vingadores multiversais que poderiam ser esses Vingadores aí formados por seres nexo e eles seriam liderados pelo Homem-Aranha do Tobey Maguire, o Wolverine do Hugh Jackman e o Deadpool do Ryan Reynolds para salvar os Vingadores do Universo Principal e aí sim, juntos, derrotarem o Conselho dos Kangs de uma vez por todas. Aí sim, eu acho que ficaria bom. Porque teríamos, antes de tudo, os Vingadores ou novos Vingadores formados pela Marvel lutando, eventualmente sendo derrotados e aí esses Vingadores do Multiverso apareceriam depois para eventualmente todo mundo lutar juntos. Como eu comentei lá atrás, dois núcleos, sabe? Um núcleo do Multiverso e um núcleo mais urbano. Isso tudo com o Doutor Destino do Robert Downey Jr. como vilão funcionaria como um relógio, perfeitamente. Se esse vazamento é 100% real, eu já não boto tanta fé. Mas pode ser um desejo educado, sabe? Como diria o Deadpool. E nesse caso eu acho bem interessante. Comenta aí o que você acha. Vamos trocar essa ideia. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.